A comitiva paranaense que está visitando países asiáticos em busca de negócios para o nosso estado desembarcou na capital da Coreia do Sul. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e empresários do Paraná se reuniram hoje com representantes da Agência de Comércio Internacional e Investimentos do país asiático em busca de acordos de exportação e de novos investimentos para o Paraná. Olha, nós estamos aqui agora na Coreia do Sul, em Seul, que é a capital da Coreia do Sul, e hoje visitando a Cotra. A Cotra é o escritório de investimentos, de negócios da Coreia do Sul. Estão mais de 150 países nos seus escritórios justamente para atrair investimento para a Coreia e também levar investimentos para outros países. E hoje nós tivemos uma reunião, várias reuniões, no dia todo aqui na Coreia do Sul, tanto no setor do agronegócio, trazendo aquilo que nós produzimos como o estado do Paraná como o maior produtor de alimentos do Brasil, tanto na proteína animal, na produção de peixes, de frango, carne suína e também na produção de grãos, farelo de soja, milho e assim por diante. Eles são grandes compradores desse tipo de mercadoria. E, além disso, fizemos reuniões também com algumas startups e uma empresa também de produção de tratores, que é a maior empresa de produção de tratores da Coreia do Sul, trabalhando para que a gente possa, de alguma maneira, atrair esse investimento também para o estado do Paraná. Então, o nosso trabalho aqui com a nossa equipe, juntamente com a Cotra, que é uma empresa do governo coreano, para atrair investimentos e levar investimento para o Paraná. E aí